Não se esqueça de se inscrever, dar like e compartilhar o conteúdo. Este vídeo de hoje é o segundo vídeo sobre óculos de visão noturna. Os óculos de visão noturna ou NVG são essenciais em operações militares em noites escuras, como nos saltos realizados pelos paraquedistas do Exército Colombiano e do Exército dos Estados Unidos durante o exercício IDA 3, em julho de 2024. Os NVGs permitem aos soldados verem em condições de baixa luminosidade, garantindo precisão e segurança nas operações. Existem três principais tipos de óculos de visão noturna. Os óculos de visão noturna ativos, que emitem uma luz própria, geralmente no espectro infravermelho. E esta luz emitida, ela ilumina todo o ambiente. Esses dispositivos projetam um feixe de luz invisível ao olho humano, que é refletido pelos objetos do campo de visão, criando uma imagem clara para o usuário. Os óculos que capturam emissões eletromagnéticas infravermelho, também conhecido como os óculos termais, que detectam o calor emitido pelos corpos e objetos, independente da presença ou não de luz visível. E os óculos intensificadores de luz, que amplificam a luz existente no ambiente, como a luz do luar, das estrelas e luzes artificiais. Estes óculos capturam pequenas quantidades de luz e amplificam milhares de vezes, para que a cena ao redor se torne visível ao olho humano. No caso do exercício multinacional entre as tropas dos Estados Unidos e da Colômbia, os soldados estavam utilizando óculos que intensificam a luz existente no ambiente. O processo envolve a conversão de fótons de luz em elétrons, que são multiplicados em uma avalanche de elétrons para criar a luz visível. Para explicar como as emissões eletromagnéticas são amplificadas, vamos utilizar o vídeo da empresa Fotones, que demonstra o processo em detalhes. O princípio fundamental começa com a captura de fótons, que são partículas de luz emitidas por fontes naturais ou artificiais. Esses fótons entram no dispositivo e encontram o fotocatodo, onde ocorre a primeira conversão. Os fótons são transformados em elétrons. Após essa conversão inicial, eles passam por um campo elétrico e entram na placa de microcanais. Este componente é crucial porque ele multiplica os elétrons. Os elétrons colidem na parede de microcanais e mais elétrons são liberados, criando uma reação em cadeia chamada de avalanche de elétrons. Por fim, os elétrons impactam a tela de fósforo, normalmente na cor verde, e são criadas imagens, permitindo que eles vejam no escuro. Este foi o nosso vídeo sobre óculos de visão noturna. Espero que você tenha gostado. Compartilhe, deixe seus likes, faça sugestões e comentários. Um forte abraço e até a próxima!